Dá jogo ou não dá jogo? Não é assim, ah, vai ganhar ou já perdeu, é se dá jogo, tá? Deixa eu ver aqui todos, muito bem, então vamos, vai. Vamos começar pelo PSG, dá jogo ou é zebra? A minha é zebra. É zebra. É zarão. É zebra o Biraterno? É zebra. Mas não dá jogo? Não dá pra jogar? Não, assim, se fizer um jogo, não vai ser um jogo ridículo, caricato. Não, nenhum vai ser. Não vai ser que nem aquele, sei lá, aquele 8x0 que o Barcelona meteu no Santos lá na Copa João Gamper lá, mas o Flamengo seria azarão desse jogo. É azarão, contra o PSG, é azarão. Contra o Real Madrid? Azarão, o Zasso. Azarão, o Zasso? É. Zebrassa também? Eu acho que é mais zebra, é mais difícil ganhar do PSG hoje do que do Real Madrid hoje. Contra o Bayern? Zebra. Zebra? Eu acho que é zebra. É também. Contra o Tottenham? Eu acho que dá jogo. Tottenham de hoje dá. É, de hoje. Demorada passada, não. De hoje. Não, é de hoje. Dá jogo. E City, dá jogo ou não? Não. Não. Onde é o jogo? O City? Não interessa. Até na Lua. É um nível de dificuldade semelhante. Não, na Lua não sei, porque na Lua, o título de jogo tem pouca gravidade, você não consegue manter a posse de jogo. É a balanta. Dá jogo. É o que mais dá jogo aí. Dá jogo. Juvens? Não. 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 Você acha que dá, Bruno? Tô perguntando. Não, ele tá... Você faz uma cara, assim, de espanto. A gente responde Zé, mas você... É Atlético de Madrid. Rapaz. Dá jogo, gente. Eu acho que dá jogo porque o Atlético tá mal. É jogo mal, claro. Porque eu acho que não funciona. Mas não é na venda do Bayern. Não, mas é nesse momento. Não, não. O jogo é agora? O jogo é agora? É que o jogo é agora? É que o jogo é dia 21. Eu acho que... Pra um confronto... O Atlético, por exemplo, poderia ter dificuldade de fazer gol. Não, é dia 21. É dia 21 o jogo. É jogo com o Atlético. É jogo. Acho até que o Atlético... O Atlético não ganhou o Granada. Vai dormir esse dia. Eu acho até que a Atlético não ganhou o Granada. Eu acho até que o Atlético não ganhou o Granada. É mais da 1. Liverpool. É Zebra. Colôs o Liverpool. É Zebra. Nápoles. o Napoli e a Atalanta estão atrás do Cagli ali no campeonato de Atalanta o Napoli demitiu o técnico ele tá bravo o Napoli ganhou do Liverpool no confronto direto na Champions mas porque conseguiu encaixar bem o jogo agora o Napoli tá mal, se o Verona tivesse mantido a vitória contra a Atalanta no fim de semana, ele teria passado o Napoli e o Napoli contratou o Gattuso agora de técnico o Gattuso no Pisa na Série B da Itália, ele conseguiu ter a melhor a melhor defesa do campeonato e ser o último colocado isso tudo com a melhor defesa do campeonato de Atalanta isso tudo colocado só falta né não tem um bravo do lado de lá e um bravo do lado de cá calma dá jogo agora abro a porteira é de Madrid eu acho que não vou responder depois eu acho que não você acha que não? quantos votos pra não? eu acho que sim só pra deixar você decidir eu acho que dá jogo claro que tem jogo não quer dizer que vai ganhar mas tem jogo aqui contra o Leipzig contra o Leipzig acho que não dá não tem jogo tem jogo contra o Lyon tem jogo contra o Lyon tem jogo contra o Lyon tem o Lyon ganhou do Leipzig não, mas foi o Lyon do Silvino agora começou foi o Lyon do Silvino foi um resultado bem acidental foi o Lyon do Leipzig não, mas foi um resultado bem acidental dá jogo aqui gente lamentavelmente claro que tem jogo o não ter jogo é o Santos e Barcelona isso não tem jogo aí tem jogo aqui tem jogo não tem Nicola eu acho que não quantos votos pra não? eu não tenho voto ainda agora que vocês abriram a porteira tem que ter jogo por lá contra o Lyon tem jogo? também aí tem mesmo contra o Valencia tem jogo? a mim tem tem também tem? tem Edu? tem você não vota Edu? não, eu tô achando bem interessante contra o Chelsea tem jogo Edu? deixarei responder primeiro eu acho que não acho que não também contra o Chelsea não curioso que o Chelsea perdeu do Valencia não confundi ele na Chelsea não, mas a gente vai falar que essa semana não teve porque o poqueiro não foi trabalhar não tem jogo com o Chelsea tudo tem limite deixa eu ver então dá uma de Birner aqui é, o Birner tá na escola então pra vocês não tem jogo contra o Chelsea contra o Barça contra o Liverpool contra a Juventus contra o City contra o Bayern contra o Real e contra o PSG deu quanto? quanto a quanto? acho que deu 8x8 8x8 ó 8x8 e dá jogo com o Valencia com o Lyon com o Leipzig com o Borussia com o Napoli com o Atlético de Madrid com o Atalanta e com o Tottenham mensagens aí pra gente ah